Raquel, hein? Nada aqui, Raquel. Você não sabe qual é a Raquel que eu tô falando? Eu tô falando da jornalista Raquel Cheirazade, que entrou causando na fazenda. Nem começou e o negócio já tá pegando fogo no feno lá. Causando expectativa em todo mundo. Eu sou fã do Twitter, né? Então o Twitter hoje só se falou disso. Porque ela já entrou confrontando, principalmente os jornalistas, na pré-estéia ontem. Vocês viram? Olha que loucura. Você não viu? Começa hoje, mas eu vou dar uma palhinha do que aconteceu ontem pra você. Roda aí. Desculpa, eu nunca falei mal de reality show. Você tem aí algum print de alguma coisa que eu falei mal de reality show? Eu tenho print, inclusive não só eu, a imprensa inteira divulgou. Mostra pra mim, então. Eu não me lembro. Então, mas eu não posso mostrar, senão eu quero as regras do programa. Então fala o que eu disse sobre reality show. Você disse que não assiste reality show, que você não tem paciência. Eu não assisti, eu nunca assisti. Não, eu nunca assisti reality show. O primeiro reality show que eu assisti foi a Fazenda. É esse que eu tô participando. E ela não mentiu. Pior é isso, sabe o que que é? O pior de tudo... Você quer que eu fale uma coisa? É quando você tenta dizer que uma pessoa tá mentindo e a pessoa que fala que você tá mentindo é desinformada. Quem é aquele cara lá, é? Quem é aquele cara? É jornalista? Esse que tava lá entrevistando é jornalista? O bicho é burro e mal informado. Eu já tô torcendo pra aquela mulher que eu nem ia torcer pra ela. Eu confesso a você, a Raquel lá, eu não ia torcer pra ela. Eu tinha outra pessoa que eu ia torcer. Mas depois dessa talagada que ela deu na orelha do metido lá, eu já gostei dela. Porque ela falou, e eu vou dizer o que que ela falou. Eu não assisto reality show. Nada, mas... E por que que o cara não mostrou? Porque era do reality show lá da outra lá. Sabe a outra lá? Era da outra lá. E aí ela escreveu no Twitter, faz muitos anos respondendo a alguém, ela disse, eu não assisto reality show. E ponto. Falei, ficou a história definida. E cara, e o cara que foi querer dar um crescente em cima dela, ó, tomou na orelha. É bom, né? Quando você vai lá e dá na venta. E hoje mais. Hoje tem uma... Agora pronto. Acabou com as minhas noites de sono, né? Porque começo a assistir, eu não paro mais. Aí eu já vou lá pro Play Plus, onde tem câmera 24 horas, agora acabou. Eu amanhã cedo chego aqui morrendo de sono. E aí